Em breve é ser em céus e terras Irão passar Jesus então Tudo novo transformará E todo o mal que nos aflige aqui Não mais existe Chegamos ao fim Não mais dor Se você é como eu que está cansado desse mundo Se junte a nós pra eternidade Não mais noite também Louvo a Deus Por seu amor Obrigado Está chegando o dia dele retornar a esse mundo E como você está? Já posso ver As mansões que me preparam Se você quer ir pra um lugar onde não mais dor Venha pra cá Se você quer ir pra um lugar Eterno Diga no seu coração Senhor Eu quero estar preparado nesse dia Eu quero estar pronto Ajude a preparar a minha família Não mais existe Eu não quero perder mais ninguém Pra esse mundo Chegamos ao fim Chega de sofrimento Chega de dor Não mais dor Quem te convida é o Espírito Santo Essa manhã Não é o irmão Jean É o próprio Deus É o próprio Deus que está te convidando Diga Vim e esteja preparado Porque eu estou voltando O que está te atrapalhando De estar preparado na minha presença A Deus por seu amor Viveremos na luz De Jesus Senhor Já posso ver As mansões que me preparam Irei morrer Para sempre Com o meu Senhor Não mais dor Só o mal Só a paz Não mais noite Tá mais Amor O Deus por seu amor Viveremos na luz De Jesus Senhor Viveremos na luz De Jesus Seu Deus Amém Legenda Adriana Zanotto